Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram e hoje é aquele vídeo que eu trago para atualizar vocês de todos os lançamentos que virão aí no próximo mês eu tento trazer sempre nos últimos dias do mês anterior para você se preparar, para você já ir sabendo quais são as novidades literárias que vão aparecer nos próximos dias, no próximo mês e lembrando que se você for comprar qualquer um desses livros que eu vou falar aqui para vocês em pré-venda lembra de usar o link do canal, assim você me ajuda muito, não altera o valor para você está tudo, todos os livros separadinhos por editora, linkado no box aqui de descrição para você não se perder, para ficar bem fácil, então sempre que for comprar alguma coisa na Amazon ou na Shopee lembra de usar o link aqui do canal que você me ajuda para caramba e esse é um vídeo, gente, que dá trabalho de fazer porque eu tenho que pesquisar em tudo quanto é editora possível para trazer um completo, assim, um vídeo completo de informações para vocês tentando, assim, abranger todos os gostos literários antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal se você é novo por aqui seja muito bem-vindo, eu falo de livros na internet, eu sou a Paola e quase todas as minhas redes sociais são os livros livram recentemente eu abri uma loja ela começou pela Shopee, tá? e o link está aqui no box de descrição que é uma loja de marcadores de resina inspirados em livros e eu trago, todas as artes são personalizadas, sou eu mesma que faço então eu sempre busco trazer artes inspiradas em universos literários e coisas que, assim, que deixam a gente, a gente que é leitor, né sempre com o coração quentinho que agrega bastante na nossa experiência de leitura então o link da loja da Shopee está no box de descrição mais recentemente eu abri o site da loja então se você quiser e puder, por favor, dá uma passadinha lá no site visita o site pra você se interar de todos os lançamentos de marcadores sempre tô trazendo peças novas pra vocês e é isso, espero que vocês gostem espero que vocês comprem também quero te convidar também a participar do meu catarse lembrando que os apoiadores do catarse no mês de junho agora nesse próximo mês a gente vai ler matéria escura juntos por lá, tá bom? o plano de assinatura pra participar da nossa leitura conjunta é 10 reais então cabe no bolso de... eu espero, né, que caiba no bolso de todo mundo eu sei que é uma quantia que pode fazer falta mas se não fizer, por favor, se você gosta do canal, me apoie por lá porque isso é muito importante pra mim pra que eu possa fazer o canal acontecer e andar com as próprias pernas, enfim porque essa é a minha fonte de renda atual a nossa lista de matéria escura vai começar agora no dia 1º de junho e no final do mês a gente vai ter a nossa live de discussão e assistir o primeiro episódio da adaptação juntos, tá? em junho a gente vai ter muitos lançamentos editoriais mas é um número bem menor do que os lançamentos que eu descobri do mês passado então assim, em abril a gente teve acho que o dobro de lançamento do que vai ter agora em junho até porque quando eu tava pesquisando quais eram os lançamentos do próximo mês em todas as editoras, a maioria das editoras vai publicar vai divulgar muitos novos livros em julho não agora em junho então, pelo que eu vi, as editoras meio que vão se revezando nem todas tem lançamentos todos os meses elas meio que vão se revezando de dois em dois, basicamente e tem algumas que todo mês tem um lançamento e conforme vocês vão assistindo esses tipos de vídeo vocês vão percebendo qual é a frequência de publicação das editoras vou começar com a editora Arqueiro que tem uma lista maior de lançamentos desse próximo mês eu vou começar com o livro Amor em Jogo da Helena Armas pra quem não sabe, a Helena Armas é a mesma autora de Uma Farta de Amor na Espanha e tem um outro também que eu li dela que eu tenho aqui recém que eu li nem tem tanto tempo que eu esqueci o nome do livro e esse daqui tá com selo de pré-venda com preço mais baixo garantido ele tá custando R$59,90 o livro físico e o e-book tá R$33,24 a executiva do futebol é exilada em uma cidadezinha pra resgatar o time local além de sua carreira, seu coração também logo estará em jogo Helena Armas, blá 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 alguns cortes de alguns outros autores Adeline Reis passou anos aperfeiçoando sua rotina acordar antes do nascer do sol e ir pro escritório do Miami Flames time de futebol da Major League do qual é diretora de comunicação dar duro pra deixar sua marca, voltar pra casa e fazer tudo de novo essa rotina é quebrada quando um vídeo da Adeline agredindo o mascote do time viraliza como punição o dono do clube a manda para Green Oak uma cidade nos confins da Carolina do Norte com a missão de tirar o time local da lama enfim gente, pelo que eu entendi vai ter algumas intriguinhas uma cidadezinha de interior a gente tem uma vibe pessoa que tá saindo da sua rotina pra ir pra cidade interior é um período que ela espera que que seja breve e logo volta pra sua vida normal e a gente sabe que ela vai se reencontrar e se reinventar nesse lugar que é o que sempre acontece é clichê? Parece clichê a Helena Armas, ela escreve livros com muitos clichês mas eu confesso que a escrita dela pra mim é maravilhosa eu amo, são livros que sempre me tiram de ressacas literárias então esse daqui vai pra minha lista de próximas leituras que eu quero ficar de olho pra quando lançar e ele vai ser lançado no dia 3 de junho também da editora Arqueiro, gente vai sair o livro Caçador Sem Coração e tá como livro 1 então acredito que é o primeiro livro de uma série aí aqui tá falando assim a autora chama Kristen Sicarelli ele tá R$ 59,90 o livro físico R$ 33,24 o e-book e tem a edição com brindes também ele também tá com selo de pré-venda com preço mais baixo garantido e também vai ser lançado no dia 3 de junho aí aqui tá falando um pouquinho da sinopse seguinte seu inimigo mais mortal ou seu grande amor com esse livro Kristen dá início a uma emocionante duologia de fantasia romântica que é o que a gente chamou de romantasia em que o único perigo maior do que ser uma bruxa é se apaixonar então a gente já tem fantasia com bruxa, né? na noite em que uma revolução derruba o reinado das bruxas a vida de Rune Winters muda pra sempre agora com a nova república no poder e bruxas sendo caçadas e executadas a jovem precisa esconder quem realmente é eu já gostei da vibe desse livro faz um tempo que eu tô querendo ler livros de fantasia com bruxas faz muito tempo que eu não leio eu li pouquíssimo disso na minha vida então é uma coisa que eu tenho vontade de ler durante o dia ela finge ser apenas uma socialite fútil mas a noite se torna a mariposa escarlate uma vingadora que salva suas companheiras de magia porém, quando um dos resgates dá errado ela tem que arrumar um jeito de despistar os perseguidores e conseguir a informação de que precisa a solução é flertar com o belo impiedoso Gideon Sharp um dos famosos caçadores de bruxas então temos um romance com bruxa e caçador de bruxas eu já li um livro com essa pegada que foi o Pássaro e Serpente, se eu não me engano gostei bastante, mas eu não terminei aquela trilogia inclusive preciso terminar mas esse daqui tá me passando a mesma vibe gostei da capa dele e também ficou no meu radar acho que eu vou colocar ele no carrinho pra ir acompanhando o preço também da editora Arqueiro mais um romance de época é Brisa Rebelde da série Mulheres Pioneiras da Beverly Jenkins ele também vai ser lançado no dia 3 de junho e também tá custando R$59,90 o livro físico e R$33,24 o e-book eu tenho o primeiro livro dessa série não sei se é uma trilogia mas é uma série de romance de época da Beverly Jenkins é muito conhecida é muito comentada e eu até hoje não li o primeiro livro mas eu amo as capas dessa série o primeiro é o Ventos de Mudança eu tenho ele aqui eu toda vez eu olho pra ele não pego pra ler e eu tô enrolando mas esse é um livro que eu tenho muita vontade de ler principalmente por ser romance de época e por ser muito comentado também como ele é o terceiro volume da série eu não sei se dá pra ler a sinopse inteira pra vocês vou ler só o primeiro trechinho que anuncia que é o terceiro volume da série Mulheres Pioneiras que apresenta uma destemida trapaceira profissional que precisa ajudar as autoridades a recuperar o importante documento histórico desaparecido não vou falar mais porque eu já peguei muito romance de época com um spoiler na sinopse mas fica também a a dica pra vocês desse lançamento pra quem gosta de romance de época e pra quem já leu os primeiros livros dessa série também também da editora Arqueiro a gente tem Iris Kelly Não Namora e esse também é um livro 3 de uma série da série Bright Falls e também tá custando R$59,90 o livro físico e R$33,24 o e-book por ser gente um terceiro livro também não vou ler a sinopse pra vocês mas também vai ser lançado no dia 3 de junho e o máximo que eu posso ler aqui pra vocês é um comentário que eu gostei que tá assim o final perfeito pra série é delicado, picante, sáfico e satisfatório tudo que os leitores de Ashley amam e também tem uma outra frase esse é um comentário da autora Elissa Sussman que é a autora do livro Já que você perguntou e a gente tem um trechinho que também tá escrito aqui sobre e que eu também acho que não tem spoiler que é Uma Noite Desastrosa e Um Namoro de Mentira com um Fundo de Verdade o cenário perfeito pro terceiro romance sáfico de Ashley Herring Blake não vou falar mais nada fica a dica aí pra vocês também agora passando pros lançamentos da Harlequin Books esse também tá com selo de pré-venda com um preço mais baixo garantido é o livro Ontem à Noite da Mahiri McFarlane não sei pronunciar enfim esse tá custando R$41,93 o livro físico e R$18,95 o e-book esse e-book já tá com preço bem melhor né gente esse livro vai ser lançado no dia 17 de junho de 2024 e um pouquinho da sinopse pra vocês esse eu acredito que não seja a continuação dá pra ler um pouquinho Quando Apenas Uma Noite Muda Sua Vida Pra Sempre Eve, Justin, Suzy e Ed são amigos desde a adolescência agora na casa dos 30 anos suas histórias estão cada vez mais interligadas os encontros de quinta-feira são sagrados Eve e Suzy se falam todos os dias a língua de Justin está mais afiada do que nunca e Eve ainda é secretamente apaixonada por Ed talvez ela devesse ter seguido em frente mas não consegue parar de imaginar o que poderia ter sido e sabe que Ed também pensa nisso mas de repente tudo que Eve dava como certo acaba depois de uma noite trágica Eve não só vai ter que aprender a lidar com um buraco em seu peito do tamanho da sua pessoa favorita mas também à medida que os segredos do grupo serão revelados vai começar a questionar se realmente conhece seus amigos tão bem assim gente, acho que começou com uma promessa de romance fofo com inimigos que se apaixonam e terminou com drama meu Deus esse eu vou ter que ler, não vai ter jeito porque assim, eu gostei da capa mas a sinopse realmente me deixou bem intrigada eu gosto dessa coisa de grupos de amigos que meio que se interessam entre si então é um amor que nasce da amizade, né? eu gosto disso mas deixou uma pegada de suspense tipo, o que é que vai acontecer mas ao mesmo tempo tem uma pegada de drama de revelar segredos do grupo eu gostei bastante desse livro gostei mesmo esse daqui também vai pro meu carrinho também da Heilekin, gente vai sair o Estrela da Sorte do mesmo universo de Presságios do Amor esse Presságios de Amor não sei qual livro é não sabia da existência desse livro até ver essa frase mas tudo bem ele também tá custando R$41,93 o livro físico com selo de pré-venda com preço mais baixo garantido e R$18,95 o e-book também achei o preço do e-book dos e-books da Harley que estão bem mais em conta esse também dá pra ler a sinopse pra vocês e a outra coisa esse vai ser lançado no dia 17 de junho de 2024 o que leva alguém a convidar a pessoa que partiu seu coração e com quem você não fala há 11 anos a dividir um apartamento um breve momento de insanidade a pressão de seus amigos mercúrio retrógrado os sentimentos que nunca foram devidamente enterrados ressurgindo mesmo que a vida de Olivia Grant não tenha dado tão certo quanto gostaria ser divorciada aos 30 anos definitivamente não estava nos seus planos agora ela está diante da oportunidade incrível pra sua carreira planejando o casamento do ano só que sua sorte parece mudar quando descobre no mesmo dia que não tem mais um lugar onde morar e que a madrinha deste casamento é o seu primeiro desamor Margot não namora até tentou uma vez e deu tudo errado por isso mantém apenas relacionamentos casuais tranquilos e indolores só que todos os seus amigos encontraram o amor e ela começa a se sentir como uma peça solta e é possivelmente descartável da engrenagem sem conseguir expressar suas preocupações a última coisa que Margot precisa é um reencontro com Olivia que foi sua primeira tudo Margot sabe que deveria manter distância sendo uma pessoa altruísta que é se vê oferecendo o quarto vago em sua casa pra Olivia mas não importa que a outra mulher esteja linda e que a atração que sintam não tenha diminuído ou que Margot não se sinta mais tão sozinha no fim do dia Olivia foi quem mais a machucou gente gosto de romances mal resolvidos é um plot que eu sou apaixonada em qualquer livro de romance e fica também mais essa dica pra vocês agora mudando pros lançamentos da editora intrínseca tem um que me chamou a atenção que eu gostei muito dessa capa mas eu nunca ouviu falar nem na autora nem no livro que é o livro Tom Lake e a autora chama Ann Patchett não sei não sei se eu tô pronunciando certo mas eu amei essa capa achei lindíssima ela tá custando R$69,90 o livro físico e R$42,21 o e-book tá um pouquinho mais salgado e vai ser lançado no dia 3 de junho também tá com selo de pré-venda com preço mais baixo garantido esse comovente romance sobre família amores e amadurecimento Ann Patchett prova mais uma vez que é uma das escritoras mais talentosas da atualidade gente eu nunca ouvi falar dessa mulher em primavera de 2020 enquanto a pandemia assola o mundo e enche os noticiários de angústia e desesperança as três filhas de Lara se veem obrigadas a voltar para o pomar da família no norte do Michigan afastadas da rotina e da respectiva faculdade Emily, Maisie e Neo conduzem os dias dedicadas à colheita de cerejas principal negócio de seus pais para ajudar a passar o tempo elas imploram a mãe que lhes conte a história de Peter Duke um ator famoso com quem ela dividiu o palco na juventude e viveu um romance de verão em uma companhia de teatro chamada Tom Lake Tom Lake é uma companhia de teatro gente eu estou amando a sinopse desse livro eu juro à medida que esse romance fascinante e incisivo se desenrola Lara pensa sobre suas escolhas e os caminhos que a levaram até ali enquanto as filhas analisam as próprias vidas e relacionamento com a mãe Tom Lake é uma reflexão sobre o amor juvenil o amor conjugal e a vida que os nossos pais levaram antes da nossa existência gente eu amei a premissa desse livro é uma história rica e brilhante contada com profunda inteligência e sutileza emocional nossa esse aqui já vai para o meu estou achando que esse aqui vai ser o único que eu vou comprar na prevenção que eu amei esse livro amei amei também da intrínseca e eu achei essa capa belíssima é o livro Sopro dos Deuses Os Ancestrais do Amanhã do Fábio Cabral se eu não me engano é um livro nacional um autor nacional tá esse está custando R$ 59,90 na prevenda o livro físico e R$ 26,91 o e-book fantasia repleta de Axé Fábio Cabral narra o encontro predestinado de dois jovens deuses prestes a despertar Caim e Ainá ainda não se conhecem mas tem muito em comum isolado entre os Odesse o povo caçador descendente de Oxosse o solitário Caim vive o luto pela morte precoce da mãe enquanto lida com os abusos constantes por parte dos seus superiores na hierarquia já Ainá sofre pressões semelhantes em meio a feiticeiros e Ijexá filhas de Oxum eu não sei pronunciar certo tá gente mas tô arriscando a questionadora princesa se recusa a fingir que incorpora sua orixá apenas para manter as aparências no ritual da família real gente eu achei essa capa linda eu tô super interessada nesse livro realmente acho que vai ser uma leitura completamente diferente de tudo que eu já li na minha vida mas fica também essa dica aí pra vocês agora passando pro lançamento da Faro Editorial tem um que me chamou muita atenção que é da Cristina Lauren que é o livro Um Sonho de Férias esse vai ser lançado dia 7 de junho agora no próximo mês no começo na primeira semana tá custando R$59,90 o livro físico e R$59,90 o e-book nossa esse foi o e-book mais caro que eu já vi pré-venda com preço mais baixo garantido também para muitas pessoas o Natal é a época mais encantadora do ano porém não para Maylene Jones ela teve que voltar a morar com a mãe tá insatisfeita com o emprego e ainda precisa lidar com uma vergonha beijou acidentalmente o irmão de Andrew Hollis o homem irresistível por quem é apaixonada desde a adolescência e para quem nunca teve coragem de se declarar além disso ela enfrenta a triste possibilidade de perder seu lugar favorito no mundo o chalé aconchegante onde desde o nascimento sua família e duas outras famílias amigas dos pais incluindo a de Andrew passam os feriados com o chalé prestes a ser vendido e as tradições ameaçadas May se desespere imaginando o futuro sem aqueles momentos que aquecem seu coração então em um apelo desesperado ao universo ela pede algo que faça verdadeiramente feliz e quando após um acidente de carro May é transportada para uma semana no passado e terá a oportunidade de corrigir rotas e fazer tudo diferente só que tudo é um processo abrir o coração e enfrentar a verdade sobre medos e sonhos é mais fácil quando aconselhamos os outros gente esse daqui também tô muito afim de ler esse cara esse é muito bom ainda de quebra tem um flashback de viagem no tempo amei agora da editora trama tá saindo um lançamento do Brandon Sanderson que é o manual do mago frugal esse eu não sei se eu tô pronunciando certo também mas esse é o livro 2 projeto secreto 2 se eu não me engano mês passado teve o 1 e agora tá saindo 2 esse tá custando 140 reais o livro físico e 50 reais o ebook esse tá caro pra caramba vai ser lançado dia 30 de junho né bem no fim do mês não vou ler a sinopse pra vocês eu li a sinopse do projeto secreto 1 no mês passado eu li um pouquinho sobre o que ia sair esse como é continuação não vou ler porque eu tenho medo de dar spoilers dos livros anteriores mas fica também a dica pra vocês pela universo dos livros tá saindo reino de ilusões livro 3 de uma série que se eu não me engano é a nova série da Tahere Mafi que é a mesma autora de Stiliassami pra quem acompanha a série esse tá custando 69,90 o livro físico e 29,90 o ebook na pré-venda com preço mais baixo garantido e esse daqui vai ser lançado dia 20 de junho o primeiro gente é o reino de intrigas o segundo reino de traições e agora vai sair esse reino de ilusões eu gosto dessas capas dos livros mas não li nenhum livro dessa série até hoje e não vou ler a sinopse porque é o terceiro livro então não vou arriscar lendo o sinopse pra não dar spoiler dos outros livros pra vocês mas essa série é uma série da Tahere Mafi que eu tenho vontade de ler eu já li o primeiro de Stiliassami há muitos anos atrás eu pensava em terminar a série hoje em dia eu não tenho tanta certeza se você já leu essa série deixa aqui pra mim nos comentários se você indica porque são muitos livros entendeu então assim pode ser que eu enfrente pode ser que não também pelo universo dos livros tá saindo Minha Culpa que foi o livro que inspirou a adaptação o filme da Prime Video tá gente esse vai sair no dia 20 de junho e se eu não me engano tem mais de um livro porque tá escrito Minha Culpa volume 1 então acredito que vão ter mais ele tá custando R$69,90 o livro físico e R$29,90 o e-books se não assistiu tem adaptação já desse livro que se eu não me engano não foi tipo a adaptação que a pessoa pegou uma adaptação que fez sucesso e escreveu o livro não esse foi o livro que não tinha sido lançado aqui antes aí lançou o livro e teve a adaptação chegou a adaptação antes aqui né aí aqui tá escrito assim Noah Morgan leva uma vida tranquila com a mãe em Toronto no Canadá ao passar férias em um cruzeiro sua mãe conhece um advogado misterioso endinheirado da Califórnia com quem se casa as duas precisam então se mudar pra Los Angeles a fim de morar com a nova família e por isso e pra isso Noah deixa toda sua vida antiga pra trás ao chegar a mansão que será seu novo lar ela conhece Nicholas um universitário de 21 anos com olhos hipnotizantes e que por acaso é seu meio irmão no início eles não parecem se dar muito bem em especial quando Noah descobre sobre a vida secreta de Nick repleta de rachas automobilísticos e lutas clandestinas mas há um elemento com o qual ambos não contavam que nenhum deles consegue controlar uma atração física poderosa a vida dos dois vira de pernas pro ar gente esse aqui eu não assisti a adaptação inteira mas eu já vi uns pedaços do filme eu fiquei com muita vontade de assistir o filme inteiro confesso pra vocês mas agora que eu vi que tem livro pode ser que eu leia e assista a adaptação se você quiser vlog deixa aqui pra mim nos comentários pode ser que eu faça um vlog dessa experiência também da Universo dos Livros vai sair a nossa melodia que é da Zoraida Córdova esse livro tá 80 reais o livro físico e 29,90 o e-book tá com preço mais baixo garantido tá gente contando também que é uma história moderna de A Pequena Sereia acredito que é uma releitura da história da Pequena Sereia e a nossa melodia é o terceiro volume da série Meant to Be escrito pela aclamada autora Zoraida Córdova então acredito que seja é o terceiro livro deve ter adaptações de outros contos de fada né acredito que sim Ariel Del Mar é uma das cantoras mais famosas do mundo ela e suas irmãs conhecidas coletivamente como As Sete Sereias tem sido um fenômeno da cultura pop desde muito novas no palco usando sua peruca vermelha emblemática e figurinos com lantejoulas e olhando pra um mar de fãs é onde ela brilha qualquer um pensaria que ela é a garota que tem tudo ultimamente porém ela quer mais contra os desejos de seu pai o pai dela é o diretor da Atlântica Records Ariel sorrateiramente sai como uma promotora de merchandising anônima na turnê de verão de uma banda em ascensão liderada pelo encantador vocalista Eric Reis sem sua peruca a maquiagem característica das apresentações ela é irreconhecível até pra si mesma livre pra enfim fazer parte do mundo real em seus próprios termos pela primeira vez na vida ela pode fazer todas as coisas que uma garota normal faz como lavar roupas criar novas amizades e caminhar pela rua sem ninguém gritando seu nome em uma turnê com a banda ela se lembra do que amava na música porém enquanto Eric e ela se apaixonam um pelo outro é apenas uma questão de tempo até que a verdade borbulha até a superfície gente tem bem vibe de releitura de conto de fada mesmo né eu gostei mas eu tô achando muito caro esse livro por 80 reais ele vai vir o que capa dura não tô entendendo entendeu mas tudo bem fica aí também essa dica pra vocês mas eu gostei da sinopse pela editora Veros vai sair o livro Mente Aberta no dia 17 de junho ele tá custando R$ 59,90 o físico e R$ 35,91 o e-book e a autora chama Chloe Seeger Mente Aberta é um romance divertido e inovador sobre duas mulheres muito diferentes Holly e Fleece lidam com mudanças drásticas em seu relacionamento depois que o namorado de Holly quer abrir o namoro enquanto o de Fleece quer fechar Holly não acha que será pedido em casamento essa noite mas põe o seu melhor vestido e se arruma de forma impecável porque no fundo ela meio que acha do tipo reservado e que gosta de se planejar Holly já visualizou todo um futuro ao lado do namorado Will e fica muito surpresa quando no lugar de um anel de noivado recebe um pedido pra abrir o relacionamento ela nunca cogitou sair com outras pessoas mas também nunca foi muito boa em dizer não Fleece é de um espírito livre seu único relacionamento monogâmico está no passado e ela prefere nem lembrar com Ash seu namorado há três anos Fleece encontrou a rotina perfeita Ash entende que o sentimento não se mede com base na exclusividade e o relacionamento aberto dos dois que envolve amor genuíno e muito sexo com outras pessoas funciona bem porém quando Ash a surpreende expondo a vontade de fechar o relacionamento Fleece decide tentar de novo a dinâmica de namoro para a qual ela não desejava voltar achei interessante mas não sei se é um livro pra mim entendeu mas eu achei a premissa do livro diferente porque eu nunca li nada com essa temática achei interessante pela galera record gente vai sair o livro lições sobre afogamentos que está custando R$53,90 o físico e R$35,91 o e-book da autora Ava Heide pelo que eu estou entendendo é uma fantasia e esse eu fiquei com bastante vontade de ler vou ler um pouquinho da sinopse pra vocês ele vai ser lançado no dia 3 de junho nessa fantasia de estética Dark Academia F. Sayer tem como missão restaurar uma mansão prestes a desmoronar mas ao chegar lá encontra um rival acadêmico e descobre segredos muito mais perigosos do que uma construção em ruínas atmosférico viciante e delicado lições sobre afogamentos é a estreia de Ava Heide na literatura jovem adulta e best seller instantâneo do New York Times eu gostei do livro gostei da capa gostei da sinopse tô achando um pouco caro mas eu vou ficar de olho no preço desses livros porque eu realmente fiquei interessada em ler por último mas não menos importante vai sair também em junho no dia 11 pela editora paralela o livro Os Caçadores do Coração Perdido ele tá custando R$64,90 o livro físico e o Kindle a edição ebook tá R$19,90 achei bem barato esse esse eu gostei muito da capa e eu vou contar pra vocês a sinopse vocês vão ver que parece muito divertido Gente, eu gostei muito da vibe Indiana Jones desse livro principalmente porque é uma pegada bem atual e tem uma estética que parece ser um livro divertido meio que uma comédia romântica só que com um cenário muito mais interessante então esse eu fiquei com bastante vontade de ler também vou deixar aqui no meu carrinho pra ir acompanhando o preço mas talvez eu já adquira agora em pré-venda o e-book por R$19,90 porque o e-book desse preço realmente tá me chamando atenção Bom gente é isso tinham vários lançamentos pra falar pra vocês hoje provavelmente eu cansei a maioria de vocês falando até aqui mas fico muito feliz se você assistiu o vídeo até o final um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau